Vamos continuar no dia do prefeito, íamos buscar 20 doses de vacina em balsa, o motorista perdeu o controle, a gente capotou várias vezes, mas graças a Deus a gente está vivo, o carro da prefeitura é perda total, mas tem seguro graças a Deus e está tudo bem, e isso é vida de prefeito do interior, vamos continuar. Tchau.